E voltamos com o Sala de Visita, o programa que fala de musicalidade em todas as suas formas. E com ele aqui em mais do que especial, o nosso amigo Rick Andrade. Ele que é conhecidíssimo como um dos maiores produtores do Brasil, como já falei no primeiro bloco. E agora mais do que conhecido por causa do programa, da série, do Patati Patatá. Aprendi, não tem o E, o E, o I, Patati Patatá. E falávamos sobre a música de uma forma diferenciada. E aí, deixei a perguntinha, deixei o alertinho para quem trabalha com criança, ou desenvolve Ministério Infantil, ou alguma outra área na parte infantil, sendo com igreja, escola, creche, seja como for. Muitas pessoas diziam antigamente o seguinte, tem algumas séries infantis, alguns desenhos, que tem mensagens subliminares, mensagens ocultas e tal. Eu lembro, na época do Fofão, que tinha uma espada dentro dele. Na sua época, isso? Mais ou menos. Mais ou menos. A gente conversa, né? Aí o final. Tem alguma coisa escondida, tem tal boneco, tem isso, tem aquilo. E aí, você que é uma pessoa crente em Jesus, o proprietário da marca Patati Patatá é crente em Jesus, uma pessoa firme ali. Aí eu pergunto, nessa série infantil, nessas séries infantis, você acha como um bom produtor musical para essa área? Existe realmente alguma coisa? Ou é só especulação do povo? Olha, é um assunto meio polêmico, né? Isso aí. O que eu sei das séries internacionais, que são as séries mais famosas, né? Eu acredito, sim, que possa existir alguma mensagem, não vou dizer que é uma mensagem subliminar, uma mensagem do mal ou do bem. Eu acredito que isso, desde o início da arte, todo autor de uma música, de uma pintura, ele sempre quer dizer alguma coisa. E às vezes são coisas que nós não conseguimos enxergar, mas o cara coloca algum símbolo num desenho, uma fala no meio do episódio, algo que ele quer dizer. O que eu posso dizer, com certeza, é da série que eu trabalhei, que é a série Parque Patati Patatá, que tive o privilégio de assinar a produção musical. A única mensagem que existe nessa série, que ele tenta mostrar, sim, com todas as letras, é que Jesus salva, cura, batiza, leva para o céu, porque o Rinaldi, se o Rinaldi estiver nos assistindo aqui, um abraço, Deus te abençoe, e o trabalho está sendo feito com certeza. Rinaldi é uma pessoa muito crente. E debaixo de oração, né? Exatamente. Rinaldi é uma pessoa muito crente, uma pessoa que sempre colocou o seu trabalho, o Patati Patatá, é o trabalho da vida dele, há quase 30 anos ele lutando para que isso desse certo. E desde sempre, essa série, esse produto, né? Foi feito debaixo de muita oração, muito jejum, debaixo de uma direção espiritual e pastoral também. Eu me lembro que um dos episódios que nós deveríamos fazer é um episódio do Halloween, né? Que é uma festa muito conhecida nos Estados Unidos, mas que todos nós sabemos bem que envolve o assunto de fantasmas, bruxas e outras coisas lá, que eles têm o costume do país deles lá, né? E na lista de episódios, deveríamos ter uma série falando do Halloween. Essa série, esse episódio do Halloween existiu. Nós filmamos, fizemos as músicas lá, mas o Rinaldi, como um cara muito crente, ficou incomodado com a história de exaltar bruxas e fantasmas. E aí foi pedir um conselho e dizer isso, depois de orar e tal, ficou incomodado com isso. E aí foi conversar com o pastor dele, que é o meu pastor também, o pastor Walter Brunelli, mandar um abraço. Inclusive vai estar conosco aquele que lançou fazer a propaganda, tá? Faça. Uma baita enciclopédia, você lê isso? Sim, sim. Teologia para os pentecostais, que é a central gospel, né? O pastor Silas de Malafaia, ele vai estar conosco, já estava contatando o Walter Brunelli e o filho, né? O pastor Ricardo Brunelli. Ricardo Brunelli. Exatamente. Aí voltando. Isso. Aí ele foi conversar com o pastor Walter Brunelli, e o pastor teve uma ideia, depois de orar, falou, olha, já que é uma imposição isso aí do canal, do produto, da direção, de tudo, você não deixa de fazer o episódio do Halloween. Faz, mas vamos passar uma outra mensagem. Vamos dizer que, como é um produto infantil, com palhaços, você não precisa exaltar a figura da bruxa, do fantasma, e de tudo isso lá que a gente já conhece, que existe na história do Halloween. Faz, mas vamos tentar mostrar, através da música, através da dramaturgia, das falas, das brincadeiras, vamos mostrar que o fantasma não assusta ninguém. Que ali o fantasma é um lençol branco só que tem ali, que aquilo ali não tem espírito, não é nada disso, e que a bruxa não é, não vai ser, pelo menos nessas... É alguém desempregado, foi lá para um freelancer. Exatamente. Nessa, pode existir a figura da bruxa, do fantasma e de tudo, mas nessa série, nesse episódio, o fantasma vai ser simplesmente, alguém que colocou um lençol branco, e quis brincar com as crianças. Lembrei sabe de quem agora? Do Scooby-Doo. Olha aí, Scooby-Doo. Porque os fantasmas, na verdade, eram pessoas fantasmas, nunca eram os fantasmas. Exatamente. Uma boa lembrança. Esse é da sua época, pelo amor de Deus. Esse é, eu adoro Scooby-Doo. Eu vou ficar com o mãozinho. Adoro Scooby-Doo. É exatamente isso que a gente resolveu fazer. Os monstros, lá na série do Scooby-Doo, é sempre alguém que se veste de monstro. Na verdade, o Salsicha é tão feio, porque ele é mais fantasma do que os fantasmas fantasiados. É verdade. Ô, Salsicha. A voz dele. Então, exatamente, olha, foi a sacada fantástica, agora que você teve. Foi exatamente isso que a gente fez. O monstro é sempre um monstro, que era uma pessoa que queria atrapalhar a brincadeira ali, inclusive, falando novamente do azedo, estou puxando muito a sardinha do azedo, né? Mas é o vilão que, ele sempre se veste na série. Ele nunca aparece como o azedo. Ele tem uma roupa, mas ele nunca aparece vestido de azedo. Ele sempre tenta se fantasiar de algum personagem para se infiltrar no meio das crianças e atrapalhar a brincadeira. Então, exatamente, ele vira sempre alguém que não é ele para atrapalhar, para dizer que ele é o vilão, que ele é alguém do mal, mas nunca é o azedo de verdade, né? Então, nesse episódio do Halloween, o pastor Walter falou exatamente isso. Olha, não deixa de fazer, faça, mas faça uma música que conte isso e faça, tente fazer com que esse episódio seja escrito de forma engraçada e aí, vou até citar um trechinho dessa, eu não vou cantar, vou até citar um trechinho, não. Eu tenho que ouvir, eu tenho que ouvir. Um trechinho da música. Olha os produtores aí, os câmera querem ouvir. Hã? Ó, sinalizaram aí, ó. Não, não, tem só 32 pessoas aqui, só dois falaram que quer, os outros 30 falaram que não, então... Não, não, vamos lá, vamos lá, um pedacinho, só. Um pedacinho. Primeiro eu tenho que falar a letra, para você não vai entender, aí eu vou aquecendo a voz. Sim, ou a voz. Diz assim, a noite chegou, vamos todos brincar. Pedir doçuras, ganhar gostosuras, a festa vai começar. Tem a ideia de travessuras ou gostosuras, né? Sim. Mas que a gente mudou, ao invés de travessuras ou gostosuras, nós colocamos pedir doçuras, doces, ganhar gostosuras, continua sendo doces, né? Nós só mudamos as palavras, para ter rima e para ficar engraçado, né? E aí tem uma parte da música que diz, o fantasma não me assusta, ele é só um lençol branco, a múmia esqueceu sua perna de pano, né? Até o morcego dormiu em pé. Então tem a história do morcego também, o morcego dormiu em pé. Até o morcego dormiu em pé. Está bem que eles bichinhos, até dormir em pé. É verdade. E não importa o que vier, nós vamos brincar. Então a ideia é de que você não precisa se assustar com nada, que tem ali, porque o fantasma é só um lençol, tem uma pessoa ali, colocou um lençol branco em cima, né? Aí a gente zoa, até zoa, só fazer uma brincadeira, né? Com a múmia. A múmia esqueceu sua perna de pano, né? Agora cantando. Ah, Jesus. Vamos lá. Do começo. Mas é tipo aquele familiar, não. Mais ou menos. Lembra, lembra. Ah, familiar familiar, não. Lembra. Tem até a mãozinha, não. Não, não. Eu não sei se a referência, se a referência foi. Você vê que eu gosto de dizer, não é verdade? Você gosta, né? Você conhece, né? Não sei se a referência foi essa, mas tem. Vai lá, bota, vai. Diz assim, A noite chegou, vamos todos brincar. Pedir doçuras, ganhar gostosuras, a festa vai começar. O fantasma não me assusta, é só um lençol branco. A múmia esqueceu sua perna de pano. Até o mocego dormiu em pé. E não importa o que vier, nós vamos brincar. Ha, 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 eu vou brincar e ninguém vai me assustar. Ha, 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 eu vou brincar com patati e patatá. Coisa boa, bem diferente, né? É, mas isso me faz lembrar uma coisa, o Henrique. Da mesma maneira que você mudou a letra, ou alterou, eu lembrei de um colega meu que ele trabalha com dublagem, muito conhecido. Ele tem um estúdio no Rio de Janeiro há muitos anos, e algumas séries que ele recebia enlatadas, então ele tinha que fazer a tradução, a dublagem e tal. E tinha algumas palavras, que eram palavras fortes para as crianças escutarem, né? Então ele tinha esse trabalho como pessoa crente de Jesus, de, na hora de traduzir, você sabe que, às vezes, uma palavra em inglês, ela tem duas, três significados, né? Ou coisa parecida. Então ele tinha que colocar alguma coisa que pudesse encaixar dentro do sentido da história, né? Para a criança entender, mas que não fosse uma palavra agressiva, né? Travessura, parece ser bobo, mas igual o danado. Vai ver no dicionário o que é danado, né? Original vai ver, não é coisa de crente não, gente. Está no dicionário, pode pesquisar. Significa endiabrada a palavra danado. Por aí você tira a palavra travessura. Então, esse cuidado que vocês têm, e outra coisa, quem está nos assistindo, ah, é coisa de religião. Não. Se uma palavra pode ser substituída para trazer uma compreensão melhor para uma criança, e não despertar nela uma certa malícia, claro que é muito mais interessante para os pais, né? Que estão consumindo isso. Porque, graças a Deus, existem hoje pais, professores, pessoas que sabem escolher, né? Canais que têm toda essa programação infantil. Se eu não gostar, como eu faço com meus filhos? Vou lá, esse aqui você não vai assistir, mas esse aqui você vai assistir, né? Então eu acho que o que você colocou aí cantando ficou muito legal. Ficou até meio que uma sátira, né? É verdade, é. Mas me chamou a atenção para esse lado. Da mesma maneira que vocês mudam, tem outros não. Eu estou ganhando meu dinheirinho aqui, eu vou ter que produzir, eu vou ter que traduzir, eu vou ter que fazer a dublagem, vou ter que interagir, então eu faço do meu jeito aqui. Eu vou fazer do jeito que eu recebi. Então acaba que a gente escuta muita coisa, né? Eu lembro de alguns episódios, né? Não estou aqui defendendo um ou outro, né? É do Simpson. Você pode observar que... Ah, mas não é um desenho para criança. Você pode observar que Simpson não é para... Um desenho para adultos. Um desenho para adultos. Só que como é em forma de desenho, não é em forma de filme, né? É um desenho, acaba que as crianças querem assistir. Se você perguntar para uma criança quem é Barnett Simpson, todo mundo sabe quem é. Acaba que elas assistem e escutam coisas que não é para ela, né? E acaba que tem desenhos infantis, até vamos supor, aquela pepa. Eu vi uma pesquisa que foi colocada que tinha psicólogos, não lembro o país agora, se foi Bélgica, que foi proibido porque trazia uma certa... Como eu disse, a criança lá, o personagem do porquinho, ela ficava pai eu quero, pai eu quero, pai eu quero, e tanto forçar, o pai acabava cedendo. Então isso, para alguns psicólogos daquele país, é como se imputisse na cabeça da criança que ela insistisse muito, por mais que o pai dissesse não, ela ia continuar desobedecendo, continuar pedindo até receber. Eu não sei até que procedência vem e até que realidade vai isso. Mas que a gente tem que ter muito... Eu estou falando mais do que o convidado, mas que a gente tem que ter muito cuidado, porque eu sei que tem muitas mães e o pessoal que trabalha com o Ministério Infantil que está nos assistindo. Quero mandar um abraço especial para o Ministério Infantil que eu amo, chamado Ministério Somos Crianças de Fortaleza para o Mundo. E tem outros aí do meu amigo Newton César, ele que trabalhou na CPAD muitos anos, ele está no sudeste do país, faz um trabalho junto com a sua esposa, entre outras pessoas que a gente ama, tem um trabalho maravilhoso como o tio Nando e o Sontorcha. Então tem muita gente nos assistindo, por isso que esse assunto, dois marmães falando de criança, dois velhos, falando de criança. Porque nós gostamos disso, e isso é muito bacana. Mas mudando um pouquinho só dessa questão de composições, mudança de letra e tal, eu gostaria que você me dissesse o seguinte, para fazer música para crianças, essa musicalidade, ela tem, porque a gente escuta muita coisa repetitiva, tipo, vamos com uma música cristã que faz Jesus, Cuscuz na Cruz, tudo no UIS. será que consegue fazer uma letra que especificamente não tem uma rima, mas que consegue encaixar de tal forma na música que traz aquela alegria, aquela animação, que desperte, entendeu? Eu queria que você explicasse uma montagem, de repente tem alguém em casa, eu tenho um ministério infantil, eu gosto de cantar para as crianças, eu queria montar ou compor uma música para as crianças, ou tem uma letra que é boa, como é que eu faço esse encaixe todo para se transformar numa música infantil? Entendi. Foi grande a pergunta? Não, não, deu para entender, né? Deu para entender, foi muito legal a sua pergunta, porque era algo que a gente se preocupava bastante também na hora de compor, né? Coisas de crianças sempre são construídas em cima de brincadeiras, né? Então, muitas músicas, não só do Patati Patatá, mas de outros produtos para a criança, envolve muito a palavra brincar, dançar, pular. Então, as músicas são construídas sempre muito em cima dos verbos, né? A gente estava tentando, é um pouco difícil você sair de brincar, de dançar e pular, porque é o que as crianças mais gostam de fazer, né? Mas a gente estava tentando sair muito dos verbos e, mesmo assim, ter rimas boas, né? Isso foi uma preocupação muito grande. Foi um dos motivos da gente ter trocado e ter feito várias versões das músicas nas composições, porque a gente queria ter coisas engraçadas, tem que ter bom conteúdo, coisas que dê para a criança entender de alguma maneira, seja só pela batida ou pela letra, uma palavra legal. Então, é coisa bacana. Mas eu vejo que não existe muito uma regra para isso. Você pode ter exemplo, às vezes, de músicas legais que são todas feitas em cima de verbo, do brincar. Eu estou insistindo no brincar, porque é uma palavra que aparece muito nas músicas de criança, nas músicas que nós fizemos do pata-de-patatá, também tem bastante, né? Essa palavra. Mas a gente não tem muito essa regra, eu acho que não tem, né? Então, você vê que tem músicas que são feitas em cima das rimas, com os verbos, mas você vai ver essa música que eu falei agora para você do Halloween mesmo, desse episódio, é uma música que não tem muitos verbos, mas as palavras meio que vão se encaixando. Alguns momentos com rima e outros sem rima, né? Não necessariamente a música para ser boa, ela tem que ter rima do começo ao fim. Então, chega uma hora que, na minha opinião, fica até chato, né? Você rimar, a cada duas palavras você tem uma rima. A música tem que ter coerência, né? Tem que estar dentro de um contexto, você tem que conseguir transmitir bem a mensagem. Então, acho que o primeiro passo é você conseguir compor uma música bacana, seja ela para a área infantil ou não, você tem que saber do que você quer falar, né? Você tem que ter muito claro o assunto do que você quer falar, né? Para quem você quer falar, o que é que você quer expressar nessa mensagem, né? Se é uma música que você vai falar de salvação, você tem ali vários requisitos que tem que estar no meio. Eu ia falar, te alfinetando mais ainda, né? Sim, vai lá. Do bom sentido, né? Vai. Por que que a maioria das cantoras ou cantores ou grupos cristãos, quando vão fazer, quando lançam algum produto para criança, CD, DVD, por que que elas cantam para crianças, se vestem todinha ali, ficam coloridas, tal, 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 com música de adulto, uma música assim, para cima, mas só que com letra que não fala de brincar, de pular e tal, né? Tudo bem, a primeira questão, aguenta aí, né? A segunda, por que que as cantoras, não sei se você deve, passa alguma na sua cabeça, você como bom compositor de música infantil, não se preocupa de ter um conteúdo sobre o verdadeiro evangelho, tá sendo radical. Por que só se preocupa com o pinguim, pular para cá, pular para lá, né? Por que que não tem uma letra que pode falar do pinguim, que é a criação de Deus, né? Vai na dança do pinguim, na dança que você quiser, mas no final que fala de salvação, né? E vai, por que? Nós somos formadores de opiniões. Os cantores, as cantoras são formadoras de opiniões. Então, qual é o interesse, qual é o objetivo, vai filtrando, tá? Qual é o objetivo por trás de tudo isso? Eu só vender o CD de um cantorzinho evangélico, ou eu quero realmente instigar as crianças a conhecer mais de Jesus? Agora, junta tudo e te envia e ele responde. Tá, vamos lá. Primeiro, eu acho que essa resposta vai ser continuidade do que eu estava falando, por quê? Você tem que ter muito claro, acho que, qualquer produto, né? Acho que para ser bem sucedido, a gente falou no outro bloco sobre os quatro P's do marketing, né? Então, não deixa de ser um produto, né? O pessoal que está lá, o técnico que está lá gravando a voz do cantor, o músico que está tocando, o cara que está fazendo o arranjo, tudo isso exige uma hora de estúdio, é um custo. Então, primeiro, não deixa de ser um produto, Sim. Não deixa de ter um preço, não deixa de ter preço, produto, praça, não deixa de ter... Um mercado. Praça, um mercado, o alvo, né? E não deixa de ter um marketing, que é a promoção, né? Tudo bem, tudo isso tem a ver, mas você, além de tudo isso, você precisa conhecer o real motivo, né? De você fazer isso aí, que é o que você estava me perguntando agora. Por que é que você vai fazer esse produto? Simplesmente porque você é uma pessoa que já tem vários produtos na sua vida, várias empresas, vários negócios, e você quer mais um porque você está vendo que isso está dando dinheiro, e você quer atirar isso aí. Segundo, um outro leque que eu vejo que algumas pessoas fazem, você é um pregador do evangelho, você é um missionário, você é um evangelista, você é um empreendedor a serviço do reino, você é um cara visionário, que tem várias formas de levar a palavra de Deus, e você enxergou que o meio infantil é um meio que você pode trazer pra Jesus também, você pode levar a mensagem de Cristo também, através de um produto infantil. Então você vai unir as duas coisas. Um produto, você vai produzir um produto bom, e fazer com que isso leve as crianças a conhecer mais de Cristo, e ter esse produto como uma ferramenta pra igrejas, pra ministros, Aniversários, festas, tudo, 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 então, é um outro motivo, então tem o motivo do empreendedor, o cara que pensa no negócio, simplesmente, não vou dizer que o cara está certo ou errado, mas ele tem o motivo dele, às vezes ele quer o cara, só quer ganhar dinheiro com aquilo, e o cara que quer evangelizar, então você está falando que tem o investidor e o intérprete, mas quando o intérprete está no mesmo pensamento, tudo bem, se houve um investimento, tem um retorno, isso é? eu trabalho com gravador e eu sei como é que é isso, mas, se o interesse do intérprete foi muito mais ganhar, ter retorno, fama, não que isso seja ruim, porque a Bíblia diz que a fama de Jesus, nos evangelhos, percorri por todas as filhas e anções, ou seja, ele não ia atrás da fama, mas ele ficava famoso, porque as pessoas falavam para o outro, e o povo fala, viu? Então, nessa questão aí, do intérprete e do investidor, há uma diferença, eu sei, mas quando o intérprete, ele sabe que ele pode fazer muito mais, por ele ser um formador de opinião, para as cabeceiras das crianças, e ele se preocupa, tudo bem, o CD tem 10 faixas, vamos supor que eu coloco a primeira faixa, só as crianças para pular, e não tem nada de uma mensagem do evangelho, beleza, mas a segunda, a terceira música, de repente, já tem uma música que fala do evangelho, agora, quando você pega um CD, ou um DVD, que tem 10 canções, que a pessoa diz que é crente em Jesus, mas que nessas 10 canções, não tem uma palavra que fala de Cristo, aí eu acho estranho, você concorda? Sim. Você quer? É, nós não devemos também, tapar os nossos olhos, nem os nossos ouvidos, porque nós estamos aqui, num programa de televisão, nós podemos, e devemos também, nós temos o direito de combater aquilo que nós achamos, sim, que não está de acordo com a palavra de Deus, com as coisas que nós aprendemos, eu entendi perfeitamente o que você quis dizer, eu sou meio suspeito em falar coisas desse tipo, porque eu sou uma pessoa que nasceu na igreja pentecostal, a igreja que... quando eu comecei a tocar na igreja, para você ter ideia, eu tinha que orar 15 minutos antes de pegar o instrumento, e tinha que tocar de gravata, na igreja tradicional, então eu sou do manto, eu sou do mistério, eu sou desse... a gente vai crescendo, vai aprendendo as coisas, você vai perdendo alguns costumes, mas isso não nega quem eu sou, a raiz, o que eu aprendi, você vai deixando às vezes de dizer algumas coisas e tal, mas enfim, só para dizer, eu entendi exatamente o que você quis dizer, eu acho que essas pessoas, nós que trabalhamos com música, que temos essa oportunidade de falar mais de Jesus, e de levar as pessoas muito mais a Jesus do que nós fazemos, o pastor Walter sempre diz, tem uma frase clássica dele que é, Jesus é melhor do que nós andamos falando dele, então... A propaganda tem que ser bem feita. Exatamente, então você às vezes veste uma... nós somos às vezes agentes do evangelho, ninguém sabe que você é cristão, ninguém sabe que você é músico da igreja, o 007. Exatamente, o 007 de Jesus, então você fica ali no meio, você, as pessoas nunca vão descobrir que você é um cristão, porque você não... A questão é que o cara sendo você quase cristão, quando Jesus voltar, ele quase sobe também, quase sobe, porque o quase não é tão legal, é, melhor que suba, é verdade, então às vezes eu acho que essas pessoas, nós, eu me incluo também nesse meio, não vou ser tão hipócrita, porque a gente está no meio, então eu acho que nós devemos usar todas as nossas ferramentas, a tecnologia e tudo que Deus nos dá a oportunidade de ser e fazer, devemos usar isso para o reino de Deus e usar mesmo, né? Então eu entendi o que você quis dizer, eu acho que nós podemos, ao invés de ter dez faixas e só uma falando de Jesus, falando da salvação, falando da criação, da cultura, do evangelho, falando do ensino evangélico, nós devemos mostrar mesmo quem somos nessas canções, né? Nós somos crentes? É isso que nós queremos passar? Nós devemos ser isso 100%, né? Mas realmente nós temos exemplos por aí de pessoas que, às vezes usam tudo, toda essa ferramenta, todo esse universo, toda a fama, tudo que eles têm, para ter o lucro para si próprio, né? E esquecem às vezes de dizer e demonstrar que o que eles começaram lá atrás e que o chamado deles não é esse, né? Então eu acho que o poder, a fama, tudo isso pode levar a pessoa a mudar o caminho, né? Mudar o curso. É verdade. E eu sou ser humano, você também, nós, eu não sei como eu agiria se eu estivesse no lugar deles também, porque nós somos seres humanos. Agora, você vê essas pessoas. Mas você há de concordar comigo que tem alguns cantores, intérpretes aí, que são já cantores consagrados, mas não, agora eu vou fazer um produto infantil. E aí ele... Se perde. Se perde. Eu já fui criança, eu nasci no Evangelho e tinha algumas coisas que eu escutava que eram melhores do que as que eu escuto hoje. Entendi. Entendeu? Você vê algumas pessoas que tentam, mas eu tenho duas filhas, eu tenho uma de 12 e outra de 10. Elas também trabalham com o material infantil. E quando eu tenho um produto infantil que eu recebo, eu dou pra ela. Eu tenho um produto muito bom agora que eu vou fazer o meu enchantá, são livros, tá? Da Jessica Kittes. Ela pegou muita coisa antiga, como do Egito, Escravo Fui, aquelas músicas da nossa época, né? Sim, sim. A Alegria Estava no Coração, O Sabão Lava o Meu Pezinho, Lava o Meu Coração, Mas Jesus... Aquelas músicas mais antigas. E ela juntou com músicas atuais um trabalho fantástico que é o DVD novo da Jessica Kittes, que é a primeira cantora que é soldado do Exército, tá? Ela anda armada na Bíblia, tá? Mas mulher de Deus. Então, há essa questão também de nós nos preocuparmos de não perder o foco. Se você acertar, se o cara é intérprete, acertou, beleza. Mas se não acertou, volta a cantar pra adulto. É, eu acho que a mensagem se perde, né? Às vezes. Às vezes a intenção inicial era até boa. O projeto inicial é bom e... Mas eu acho que... Mas tem um ingrediente aí. Terminamos, então estamos terminando com o programa, mas tem um ingrediente. Sim. Eu acho que a pessoa pra gravar pra criança, eu digo por experiência de Ministério Infantil. Ela tem que amar a criança. Ela tem que amar fazer esse trabalho. Porque, lógico, tem alguns mamães que querem gravar pela questão comercial, mas não tem aquela pegada pra infantil. O cara consegue nem ser pai, não consegue nem ser mãe e quer. Você tá entendendo? Com isso aí, eu tenho até uma... Só pra finalizar esse assunto, eu não sou pai ainda, né? Nós pretendemos ter... Mas você já é pai musical. Então, mas eu tenho... Criança pra mim é... Nossa, eu adoro criança. Eu profetizo trigêmeos. Meu Deus. Senhor, não escute tudo que a gente olha não. Por favor. Mas eu vou gostar. Eu falo sempre de gêmeos. Trigêmeos, eu não costumo falar muito não, porque é pesado. É bom que você já faz a equipe lá do Patatinho Patatá. Olha aí. Eu conheço quem tem trigêmeos. Nossa. Luciano Vassão, se estiver me assistindo aí. Então, nós do Luciano Vassão. Vamos trazê-lo aqui. Luciano Vassão tem trigêmeos. Ele fala... Vencedores por Cristo. Passam pra essa turma. É. Então, ele... Ele nos fala aí como é que é... É punk, viu? Mas, então, gêmeos eu aceito, tá? Então, eu não sou pai ainda, mas se você pegar... Eu tenho... Devo ter alguns registros antigos. Eu tocando, às vezes, na igreja com o teclado aqui e uma criança aqui nessa perna e a outra nessa aqui atraindo, né? As crianças sempre gostaram de mim. Eu gosto de fazer palhaçada. Não sou palhaço. Não sou o ator do Patatinho Patatá, mas eu gosto de fazer palhaçada também. Então, sempre amei criança. Então, quando eu recebi o convite de trabalhar, assinar a produção de um produto infantil, nossa, de sucesso, ainda que a criançada curte, pra mim foi... Foi muita... Foi muita satisfação. Foi um prazer imenso, né? Então, o ingrediente que você falou, amar. Então, nossa, eu fiz cada letra, cada arranjo, cada nota que a gente colocava era curtido. Eu acho que você só cresceu no tamanho, né? A criança... Continua. É embutida ainda. É verdade. Cada processo era... A gente se alegrava quando conseguia compor uma música, quando conseguia fazer um arranjo e mostrava pra uma criança antes de ir pro ar, fazia o teste lá e a criançada curtia. Nossa, foi bacana. Então, eu concordo. Esse ingrediente aí tem que ter. Você tem que... Acho que não só na arte infantil, mas como nós estamos falando da arte infantil, você tem mesmo que... Você precisa gostar do que faz pra poder funcionar. Exatamente. Legal. Imagina, você vai compor uma música pra criança e você odeia a criança. Você não vai conseguir compor algo que mostre a sua verdade. E pra finalizar a parte de produção, de composição, o pessoal sempre me pergunta, né? Qual que é a fórmula, né? Quando eu recebo um cantor, uma banda, alguém no estúdio, o pessoal me pergunta, e aí? O que a gente faz pra dar certo? Eu acho que, primeiro, não existe uma fórmula mágica, porque senão, eu não falaria pra ninguém a usar só pra mim, né? Só pra o meu próprio bem. Eu acho que o principal é você fazer com verdade. Eu acho que a sua verdade tem que aparecer na música, na sua música, na sua pregação, na sua exposição, no seu teatro. No que você fizer, você tem que demonstrar muito bem, tem que estar claro essa verdade. Eu conheço cantores e já tive também a oportunidade de estar com alguns cantores que não são aquilo que eles expressam. você ouve o cara cantando um estilo de música, um certo tipo de mensagem, e quando você vai conhecê-lo no dia a dia, não é aquilo, não que ele esteja fazendo coisas erradas no dia a dia, mas a linha que ele segue, que ele demonstra, que ele expõe, não é exatamente o que ele acredita e não é o que ele gosta. Às vezes o cara canta um estilo, fala de algo que não é o que ele curte, mas... Pra ver se vai dar certo. Porque o mercado exige, ele acaba indo por esse lado. Então eu acho que o principal pra dar certo, primeiro você tem que ser verdadeiro com você mesmo, com o público que você quer atingir, no meio gospel também temos diferenças, né, de segmentos, estilos musicais, então você tem que ser verdadeiro, porque senão uma hora alguém vai ver, vai entender, vai perceber... Que não é aquilo. Que não é aquilo, você não está sendo verdadeiro com você mesmo, você está mentindo pra você mesmo, você não dá, né? Então eu acho que esse é o principal, ser verdadeiro. Gente, foi muito bom mesmo ter recebido aqui o Rick Andrade. Se a gente estivesse no jogo, o pessoal ia dizer aaaaaaah! Mas a gente... O Zé solta aí o aaaaaaah! Solta aí o Zé, me ajuda aí. Agora, nós temos imagem do Rick Andrade, eu vou pedir depois o Rúnio colocar aí, ele tocando com o Danóbrega, que nós vamos fazer a cobertura do Você Adora nas igrejas, e ele tocando com a turma toda, foi muito bom. E aí você vai botar um pedacinho, e também vamos soltar algumas imagens aí do Patati Patatá. Se a gente conseguir lá, Zé, usar a música, a autorização, um pedacinho lá, se você conseguir pra gente soltar pra turma, eu gostei essa do Halloween aí, né? A gente pode ver um outro e soltar um pedacinho aí das produções, das composições e produções do Rick Andrade, um dos maiores produtores musicais do Brasil e do mundo, porque agora ele é internacional, Zé. descobre que ele é internacional. Então, só pra acabar, fazer o merchan aqui também do... Rinaldi, ó, tô fazendo muito merchan aqui do Patati Patatá, mas eu tô envolvido. Ah, vamos trazer o Patati Patatá aqui. Vamos trazer. aqui do Patati Patatá. Ó, do promesso, hein? Vamos. Todo dia agradeça a Deus por mais um dia de vida. Todo dia agradeça a Deus por você e sua família. Agradeça por todos os amigos que te amam e te querem bem. Agradeça pela moradia e por tudo que você tem. É importante ter felicidade e a liberdade que a gente tem. O Parque Patati Patatá tá agora em toda a América Latina, Estados Unidos também. Então, já... Todos os países que têm língua hispana já estão lá, foram dublados. Então, tem o pessoal cantando as músicas lá em espanhol. E agora vai estar também esse ano, acredito que até o final do ano, já em inglês, Estados Unidos, Canadá e outros lugares aí. Então, bacana. Então, agora realmente para o mundo, para as nações. Patati Patatá para as nações. Rick, muito obrigado pela tua participação. Prazer foi meu. Vai ter muita coisa boa para a frente aí. Se você quiser achar o nick, ele vai colocar no GC e a TV. Onde encontrá-lo? Até sinal de somaça, você acha o link. Tá bom? Muito obrigado. Deus continue te abençoando. Eu que agradeço. Gente, isso foi mais um Sala de Visita. E logo com mais, nós estaremos também na parte infantil aí, falando, Cristina Mel, tomando print, tio Nanda, e muito mais. Tá? Fica na Paz de Deus. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.